Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a minizinha da PagSeguro. A PagSeguro agora já tem número de banco, agência e conta corrente já virou banco, hein? Agora em parceria também com a Visa. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vou falar um pouquinho da minizinha e depois vamos entrar na conta do banco PagSeguro com a Visa, tá certo? A minizinha é uma maquininha de cartão também sem fio, já falamos da Smart aqui no canal, já falamos da Pro aqui no canal, já falamos da conta digital, agora é a vez da minizinha que é essa maquininha de cartão sem fio. Porém, esta maquininha, ela necessita, neste caso, de um aparelho de celular. Eu preciso de ter um celular para eu fazer a venda, digitar o valor e ativar aqui então a minizinha. Então eu tendo o celular, o aplicativo da PagSeguro baixado aqui, vamos supor que eu queria vender aqui R$1, então eu digitei o valor de R$1, tá bom? Vou pedir para cobrar, vai aparecer aqui a maquininha. Na frente da maquininha aqui, vai aparecer o valor e a senha para o cliente digitar, eu digito a senha e envio para o cliente o comprovante, tá certo? Eu envio para o cliente o comprovante, tá pronto, certinho desse jeito aqui, tá bom? Então, neste caso, essa maquininha necessita de um aparelho de celular, tá bom? Tem outro que eu já fiz o vídeo para vocês, mas essa aqui, no caso, a minizinha necessita de um aparelho de celular, tá bom? Vem já com o chip. E o cartão que vem também é de graça, tá bom? Então você pede a minizinha e vem esse cartão Mastercard para você, de graça, internacional, na modalidade de crédito, tá bom? E aí você vai ter a sua conta digital totalmente grátis e também o cartão isento de tarifas. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, totalmente grátis, sem tarifa, talvez um dos cartões pré-pagos melhores que tem hoje no mercado, por você não ter que pagar nenhuma tarifa, taxa de inatividade, taxa não sei do que, taxa não sei de onde, não tem, tá bom? A única taxa que você vai ter aí é a taxa de saque nos caixas 24 horas e nas redes ATMs fora do Brasil, tá ok? Vamos então ver a promoção da minizinha. Então a minizinha está dessa forma aí. Aceita o cartão 0% de taxa nos três primeiros meses, após a promoção, débito é de R$1,99 por um ano. Envio grátis do comprovante por SMS e entrega rápida e garantida. Conta digital grátis sem burocracia, transferência sem tarifa bancária, faz recarga de celular, faz até empréstimo a partir de R$300, tá bom? E você vai pagar aí 12 parcelas de R$9,90 na sua minizinha. Agora também com recarga de celular, muito legal, né? A recarga tem da Claro, Oi, Tim e Vivo, tá bom? Então com a minizinha e o cartão você pode também fazer recarga do cartão pré-pago, transferência bancária, pagar contas, recarga de celular, transferir para contato, apagamento com QR Code, depositar dinheiro, ver os seus cartões e outras funcionalidades no seu aplicativo do PagSeguro, tá bom? Então, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito das maquininhas da PagSeguro, eu tenho a Smart, tenho a Pro, agora tenho a Minizinha, eu tenho quatro maquininhas da PagSeguro e tem de outras empresas também, mas a da PagSeguro é a que eu mais uso atualmente, tá certo? E agora em abril, a PagSeguro e a Visa firmaram uma parceria na qual começaram a emitir os cartões na modalidade Visa Internacional para os empreendedores que tem a sua maquininha de cartão. Os clientes poderão utilizar o cartão Visa por aproximação com a tecnologia NFC e não é necessário senha para compras até R$50,00 e acima de R$50,00 você vai precisar de colocar a sua senha. É uma novidade aí que vem com a PagSeguro e a Visa, mas no mercado já temos operações dessa forma, com pulseira por aproximação, como já fiz várias para vocês verem, já tem vários vídeos meus mostrando a pulseira por aproximação, que até R$50,00 não é necessário ter a senha, tá? E acima disso é necessário colocar a senha. Então agora em abril teremos aí mais uma bandeira aí, a Visa, continua o Mastercard, agora a Visa na PagSeguro e a PagSeguro virou agora uma conta de pagamentos, um banco digital. A instituição é 290 PagSeguro Internet, tipo de conta, conta de pagamento, agência 001 e número da conta, cada um tem a sua, não é verdade? Então você agora pode fazer transferência para a conta de pagamento da PagSeguro, conta banco 290, tipo de pagamento, agência 01 e número da conta, tá? É uma conta de pagamento, tá bom? É um banco digital, não deixa de ser um banco digital. Que legal aí que já temos aí o número do banco da PagSeguro, agência, número da conta, cada um tem a sua, e chegando aí mais uma bandeira agora, a Visa em abril será emitido para os clientes que tem a maquininha da PagSeguro, mais um cartão internacional. Show de bola, que notícia boa, que vem chegando aí, que eu falo, é mais concorrentes para todos nós, né? A gente vai ter escolhas aí de banco, de conta para se manter. A PagSeguro, o aplicativo dele é muito completo, né? Se você olhar aí que nós temos recarga de cartão, transferência bancária, pagamento de contas, recarga de celular, transferência bancária, pagar contas, recarga de celular, transferir para contato, pagamento com QR Code, depositar dinheiro, né? Depósito não cobra nada, né? Então eu posso escolher aí a transferência do meu banco para pagamento de contas da PagSeguro, não irá pagar nada. Eu posso também gerar boletos para fazer um depósito via boleto. O aplicativo da PagSeguro cada vez está mais completo, né? Então a gente vai tendo aí mais novidades dentro do aplicativo da PagSeguro, além das maquininhas que eles têm uma quantidade muito grande de maquininhas de cartões. Mastercard, o bandeira internacional e agora a Visa chegando aí para completar os seus produtos da PagSeguro. Vamos aguardar mais novidades. Assim que tiver mais informações da PagSeguro para vocês, eu trago em primeira mão para vocês no canal. Lembrando que o link da maquininha Minizinha com desconto vai estar embaixo do vídeo para vocês também, caso alguém queira comprar essa Minizinha, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao PagSeguro, lançamento do cartão Visa agora em abril e também da maquininha Minizinha com promoção, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço então. Um abraço meu amigo Diogo Rezende Araújo, um grande abraço meu amigo. Luiz Fernando Ramos, um grande abraço para você também. Leandro Almeida, um grande abraço para você também. E Wesley de Souza, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.